Fala galera, hoje é quinta-feira, é dia de mais um react aqui no fórum Chaves React. Eu tô com o Lucas de Brito e hoje é dia de Chapolin Colorado. Mas, hoje é dia de Chapolin Colorado, só que também a gente tá comemorando o que Lucas de Brito? É necessário que 50 anos de Chaves aqui em 2022, porque Chaves nasceu lá em 72, por mais que a Televisa e o Grupo Chespirito falem que foi em 71. Mentira, mentira. 20 de junho de 71 é impossível. Exatamente. E o chefe, Roberto Gomes Bolanhos, o Chespa, Chespirito, falava o quê? Que em março de 72 foi quando nasceu o Chaves. Então a gente tá celebrando aqui e também onde, Lucas de Brito? Lá no nosso Instagram, se você não segue, siga imediatamente, siga agora mesmo. Siga já. Siga já, siga nos bons. Siga agora, arroba fórum Chaves no Instagram. A gente tá fazendo uma série de postagens durante todo esse mês de março, trazendo diversas curiosidades que envolvem Chaves. Então a gente tá indo desde o início do personagem e, à medida que o mês vai passando, a gente vai passando também, cronologicamente, essas curiosidades sobre o Garoto do Oito. Beleza, então não se esqueça. Ah, e antes de a gente falar sobre o vídeo de hoje, sobre o react de hoje, deixa aquele like pra gente aí, se inscreva no canal, né? Também ative o sininho pra assistir as notificações e algo que o Lucas sempre lembra, ele faz questão de lembrar, comente aqui no vídeo também. Por favor. Tanto sobre o episódio, né, quanto também sobre o nosso trabalho aqui também, o que a gente faz de fã pra fã pra vocês, sempre há 13 anos. Isso aí, isso aí. Não é de hoje. Então vamos lá pro nosso react de hoje com o Chapolin Colorado, episódio número 7 na série clássica, mas não é episódio de 1973. A gente tem aqui a segunda compilação de sketch de 1972, com os skets A Fronteira, Um Passageiro em Cliqueiro e Os Fantasmas. Assim como aconteceu com as outras skets, a gente tem aqui uma coisa um pouquinho diferente. Esse episódio, na verdade, estreou no Multishow, então a gente não tem dublagem maga nessa compilação, a gente tem dublagem som de Veracruz. Gostaria de agradecer ao SBT por toda a sua incompetência ao longo de tinta e tantos anos, por não mandar dublar a série toda, né? Mas agradeço também imensamente ao Multishow por ter acreditado no legado do distrito e ter mandado dublar, então que a gente vai conferir agora, então, em 3, 2, 1, já! Música Locução de Daniel Miller, que também é a voz do Chapolin atualmente, do Chaves. Isso aí. Diferente das outras introduções dele, esse ele tá mais calmo, né? Já mais... Suave... Tá mais tranquilo, ele vai evoluindo também, né? Isso aí. A abertura meio padronizada já, né, desde a primeira compilação da semana passada. Sim. Aqui já temos o Chapolin dublado por ele, não foi o Maga como no episódio anterior. Exatamente. Lembrando, Carlos Seidel, a voz clássica do Seu Madruga, no Ramon, mas as pessoas envelhecem, então a voz tá um pouco mais gasta, óbvio. Sandra Amara Azevedo, voz clássica da Maria Antonieta, a primeira dubladora da Chiquinha na Maria Antonieta também. E o restante do elenco clássico mantido dos que estão vivos, óbvio. E outras vozes da ação de Vera Cruz, do estúdio, né? Os demais personagens aqui que aparecem uma única vez. Isso aí. Isso aí. Essa voz que vocês ouviram agora é a voz do Peterson Adriano, diretor de dublagem de Chaves e Chapolin nesses episódios inéditos. Voz clássica do Bart Simpson, lá no comecinho. Voz do Fred, do Scooby-Doo também. Isso aí. E de Anakin Skywalker, na trilogia 1, 2 e 3 de Star Wars, em episódios 2 e 3. E agora, quem poderá me... E a Sandra Amara tá dublando a Maria aí, né? Porque o ano de 1973 é o ano dela na divisão Sandra Cecília que o canal fez pra esses episódios inéditos, né? Então, 73, 75, 77, 79 são dublados pela Sandra Amara. E os... E os demais? E os demais, a Cecília. A Cecília, a partir de 75, porque em 74... Não tem. A Maria não aparece. Mas não se preocupem. Eu resolvo isso. Siga meus mãos. Você dá riqueza do áudio desse episódio, né? Colocaram grilos de fundo, porque é floresta, aquela coisa... Sim, sim. Isso não é exclusivo desse episódio, né? O episódio da Tribo Perdida, que também foi um episódio inédito, que estourou pelo multichão. Também já tinha esses detalhes dos barulhos de ambiente, né? Então, isso é um cuidado bastante legal do estúdio e do pessoal da mixagem também, que fica no fundo, você não atrapalha o diálogo, bem tranquilo. Quando a gente tá na Vila do Chaves lá também, em um episódio de Chaves, normalmente a gente consegue ouvir a rua quando alguém vem da rua. Então, é interessante, som de carro e tal. Eu gosto dessa ambientação toda. Cria imersão, né? Dentro do episódio. Por mais que a gente saiba que é um estúdio. Aí é complicado porque é lama pra valer, hein? Exatamente. É que este caminhão está muito pesado, tem muitas caixas. Temos que tirar as caixas lá de cima. Pode ser que tenha razão. É melhor aliviar o peso para que possa sair. Boa ideia! Vocês sobem no caminhão e vão me passando as caixas rapidamente. O que é muito louco, né? Porque o caminhão, tecnicamente, tá pesado pra frente, a roda tá levantada pra trás, mas o peso tá atrás. Ok. Exatamente. Tem lógica nenhuma, mas tudo bem. A gente finge que tem. A caixa já abrindo ali, mas beleza. Esperem! O que aconteceu? Não, agora chega! Chapolin, cuidado! É tão pesada a caixa que o Chapolin consegue carregar de boa. Mas ele é mais forte que um rato, pô. É verdade, tem isso. A troca de câmera aí agora também toda esfumaçada na imagem. Os filtros da televisão no remaster, maravilhoso, né? Tem que ter muita paciência, né, gente? É exposto a isso há muitos anos. Já estamos acostumados. Por isso que o olho tá treinado a ponto de perceber. É como um fã nosso comentou, né? Ele ama Chaves, né? Mas ele não é tão idiota quanto a gente. Obrigado aí, né? Se você é hater, pô, é porque a gente tem fã também. Isso aí. Elogios, sugestões e críticas, né? Como os comentários estão abertos para isso. Exatamente. Gente, para isso estamos. Justamente. Infelizmente, eu não estou aqui com a minha marreta biônica para arrebentar a sua cabeça. Isso aqui serve? Sim, eu acho que sim. Não, Chapolin! O tronco é para fazer alavanca! Ah, mas por que não me disse isso antes? Ai, perdão, mas também quem manda ficar na frente, pau? Aqui tá bacana. É diferente, né? A gente tá num outro cenário. O episódio é com você em solução também, né? Sim. Mas acabam de pedir que apaguem os cigarros. Aqui nós temos a maravilhosa dubladora que não é, claro, Helena Samara já falecida. Aqui nós temos Isaura Gomes dando voz a Angelines Fernandes. Uma dubladora maravilhosa que, aliás, acabou de se aposentar também no último ano, né? No pré-pandemia, durante a pandemia ela se aposentou. Esses episódios de CH, esses episódios de CH foram um dos últimos trabalhos dela, né? Sim. E ela dublou de forma excepcional a Angelines Fernandes nos episódios inéditos de CH no Multishow. Tanto fazendo a Dona Cotilde quanto esses personagens diferentes em Chapolin Colorado. Pra quem não conhece a Isaura, pra galera mais jovem, ela é a locutora do League of Legends. Então... E também pra quem viu Futurama, né? Sim. Ela também é a voz da melhor Ciclope de todos os tempos. A Lila também. Isso aí. Maravilhosa. E nesse momento, quem pode vir a fazer, num possível futuro de dublagem da série CH, a voz da Angelines Fernandes seria a Arlete Montenegro, que emprestou a voz pro joguinho do Google que o Grupo Chespirito lançou no ano passado. Ela já substitui então aqui a Isaura Gomes no jogo. E assim como a Isaura tem uma voz super semelhante com a Helena Samara também, e é a nossa bruxa do 71 mesmo e é isso aí. Gostei. Foi uma das melhores escalações dentro da Ação de Veracruz. E aqui a gente tem a estreia dela em CH, né? Porque ela não tinha aparecido ainda. Em Chaves ela aparece um pouco mais à frente só. Numa redublagem. Na redublagem de Dando Bolo ela tinha aparecido na Verdade. Que aqui a gente assistiu com a dublagem clássica. Verdade, tem isso. Bem lembrado. Lembrando que o nosso critério aqui, né? Nos nossos CX de dublagem é... Se tem Maga, a gente assiste com dublagem Maga. E os que não tem, justamente, a gente assiste com a dublagem da Ação de Veracruz. Ou a que estiver disponível, como é o caso, se a gente for assistir alguma coisa lá no programa de Espírito um dia. É a dublagem Gota Mágica, obviamente. É, com certeza, com certeza. Porque já vi alguns comentários no pessoal citando muito dublagem Gábia. Aqui mesmo a gente já fez um comparativo da dublagem Gábia com a dublagem da Ação de Veracruz. Só que a dublagem Gábia, no consenso, a gente acha ela bastante problemática. E acontece que a dublagem Gábia é uma dublagem feita em versões dos episódios que são bastante picotadas, não são episódios na íntegra. Os DVDs, né? Sim, então a gente prefere algo na íntegra e com uma qualidade técnica e de atuação dos jogadores bastante mais elevado, né? Sim, sim, sem dúvida. Mas a gente entende todo mundo que comenta aqui falando que conheceu os episódios com a dublagem da Gábia porque isso também aconteceu com a gente. Alguns eu conheci também. Isso aconteceu com a gente também. Eu acho que é mudança de câmera, viu, Lucas? Que acontece esses desfoques mesmo. Sim. Não era padronizado os modelos das câmeras nessa época. Então, tipo, cada câmera tinha sua qualidade específica. A gente vê isso ainda em 73 nas séries dependentes. Alguns ângulos específicos não têm a qualidade que outras. E isso só foi mudar mesmo quando a série se tornou nacional, né? Na mudança de canal. Ah, aqui ainda temos a florida antes da cirurgia. Sim. No nariz, no caso. Sendo que na terça-feira já apareceu com o nariz depois da operação. Isso aí. Gostaria de um lanche? Ah, perdão. Aceito um lanche, senhorita? Aceito como um. Obrigada. Aqui está. Muito obrigado. Obrigado. Lanche que só vai para quem tem diálogo nessa cena. Eu não como. Não se parece com a velha que estava do meu lado. É claro que não. Além do mais, o senhor está sentando na minha esposa. Levanta daí. Vai, sai. Por isso que pensei que outra vez estava viajando numa mula. Mano. Eu adoro a agressividade do Chapatin nesse início. O Chapatin é o personagem mais adulto mesmo do Roberto, né? Senhor, gostaria de um lanchinho? Não, obrigado. Eu trouxe sanduíches. Senhor? Muito obrigado. Obrigado, senhorita. Os sanduíches estão no saquinho do Dr. Chapatin? Não. Estão na mala que ele está tentando pegar. Exatamente. Cuidado, senhor. Aí é o que te importa. O Chapatin está pouco com as ideias total. Essa mala é minha. Total. Agride e dane-se. Só tem a mala do Carlos e do Chapatin, né? Em cima. E é um avião. Meu Deus! Eu achei que ele ia falar, mas que diabos é isso, Chaves? Que zona, cara. Milagrosamente, BGMs bem encaixados aqui. BGMs música de... Meu Deus do céu. Esquece o que eu disse. Esquece o que eu disse. Esquece o que eu disse. Esquece o que eu disse das BGMs. Me deu o Skipping em Chapolin já. Skipping é a música padrão do Chaves na abertura da Clamaga, mas... Os Fantasmas. Locução excelente do Daniel. Mais um sketch de Chapolin. E aqui a gente já tem uma primeira versão do episódio que a gente já viu, né? Na série Independente no início, que são os Fantasmas. Não sei se temos o final nonsense, mas que a roupa da Maria tá nonsense, tá? Mais um Madruga e Chiquinha do Multiverso. Exatamente. Ai, filhinha. Ai, filhinha. Ai, filhinha. Assim como as perucas da Maria Antonieta, Madruga e Chiquinha... Você gosta das perucas, né? Madruga e Chiquinha do Multiverso é recorrente também pro Che Espirito. Também. Felizmente que é só nesse começo, né? Como a gente já comentou várias vezes aqui, depois que a Maria volta pra CH, em Chapolin ela mal aparece. E a gente... Acontece de ter outros roteiros onde a Florinda é filha do Ramon. Sim. E a gente se acostuma vendo a Maria fazendo vilãs, né? Depois de Chapolin. Poucas vezes, inclusive. E claro, meninos, né? Quando tem algum garoto em céu. Em destaque pras vilãs, né? Que é sempre muito marcante, né? Por exemplo, a Bruxa Má de Branca de Neve. A Bruxa Baratuxa. A Bruxa Baratuxa. A Bruxa Baratuxa. Só as bruxas. Eu tenho uma ressalva em relação... Novamente. Olha que salto! Gente. Não, olha esse salto do G Espirito. Pelo amor. Gente, o cara já tava quarentão aí, mano. Que isso. Orgulho, representa. Atleta. Atleta. Atleta que adorava o Malboro, mas... Mas pode falar o seu comentário, hein? Perdoa. O que eu ia falar era o seguinte. Eu tenho uma ressalva novamente relacionada a BGMs nessa doblação de Vera Cruz. Porque a introdução do Chapolin, eu tenho a impressão que na maga, o iniciozinho mesmo, ele tem um corte que ele já entra no estouro. E a BGM na som de Vera Cruz, ela é inteira e ela não cria esse estouro na introdução. Ela tem um crescente que normalmente não é pra ter, né? É pra vir lá em cima. Exatamente. Então isso... Eu tento fazer passado despercebido, mas eu não consigo. São os chiques, né? Os toques de fã. É. Costume também. Fã mesmo. Costume é muito forte, né? É o fã hardcore da própria parada. O Maga. Eu tô percebendo um detalhe na dublagem desse episódio específico, mas eu não vou comentar agora porque eu quero ver até o final. e aí na hora da nossa nota e análise rápida... Aí você comenta. Porque agora você tá reagindo, rapaz. Não reage. Exatamente. Tô aí. Ai, mãe. Era lúmida. Me perdoe, Chapolin. Eu te assustei? E quando eu entrei você tava com uma cara como se estivesse vendo alguma coisa voando, algum objeto... Até o chão voa junto. Pois é. O objeto tem sombra no ar. Quero dizer mais alguma coisa. Sim. Boa noite. Eu vou investigar aqui. Aqui deve estar a chave de todo mistério. Rapaz, que efeito, hein? Foi bom. Foi bom demais. Excelente. Boa noite. Como é que eles fizeram isso? Parece que é o croma completo em cima de uma parede iluminada, talvez. Ou fizeram só uma tela dividindo o espaço. Pode ser um vidro, talvez, sei lá, só segurando o quadro. Caramba, agora... A engenharia é reversa aqui pra descobrir como é que eles fizeram isso daí. Não foi tão fácil. Tá, tá bem bom. Melhor, inclusive, que o remake da própria temporada, quando a gente viu algumas semanas atrás. Mas... Sim. Esse sofá vai mexer. Mas eu insisto que há caroço nesse angu. E o sofá? Isso é o que eu pergunto. Ai, minha mãe! Está voando! A sua mãe é aeromoça. O sofá! O que que tem? Olha! Cuidado! Cuidado! Se for, acabou de aparecer. Lembrei do classiquíssimo episódio do extrato de energia volátil. Aqui faz mais sentido do que na versão do Homem Seguinte, no caso. Não, não, Chapolin, não, não. Me perdoa, me perdoa, perdão, 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 perdão. Perdão, Chapolin, não, não. Eu tô mó porrada, Chapolin. São todos os mecanismos eletrônicos que eu manejo por controle remoto com este aparelho aqui, Chapolin. Me perdoe. Suspeitei desde o princípio. Deixa eu ver. Me empresta. Ah, é só pro take não ficar só no Chroma. Menos mal. Não, Chapolin! Pra mim mais Chroma. Não, 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 não. Bem melhor que a versão do Seguinte. Eu gostei pra caramba, bem melhor que a versão do Seguinte. Bem melhor, bem melhor. Porque a proposta é a mesma, né? É uma coisa que você... Só que o Chespa não fumou nada diferente pra escrever, entendeu? Vou dar nota aqui também. Vamos lá, vai lá. Nota oito e meio pro episódio como um todo. Nota nove pra esse sketch em comparação com aquele que a gente viu do episódio principal de um mês e meio atrás, mais ou menos. Uhum. E pra dublagem, nota... Nota oito e meio, vai. Nota oito e meio por causa da mixagem como um todo. A locução ali que eu não gosto quando vai narrar a placa. Pra mim não faz sentido. Em Chaves nunca ter visto. Na dublagem magra. E pros dubladores clássicos e pra Isaura, nota maravilhosa aqui. Daniel também maravilhoso. Nota maravilhosa. Nota maravilhosa. Por quê? Porque é mais que dez, entendeu? Deu elenco, mas não... Ah, eu não coloco nota em elenco. Elenco é mais... Acabou. Bom, minha nota pro episódio, eu acredito que um sete e meio ao todo, mas em destaque principalmente pra essa terceira sketch, que é muito melhor, como a gente já falou aqui, que é a sketch da versão da série Independente. E o detalhe que eu ia falar, que eu citei durante o episódio, que eu ia falar agora, pra dublagem eu dou um sete e meio, por causa primeiro da locução, né, como você já citou, Isaura e o pessoal da magra perfeitos, mas eu percebi uma coisa que talvez... O Daniel tá muito nasalado, né? Seja esse negócio. Não é nasalado, mas parece que ele não é o mesmo Daniel de Duendezinhos, entendeu? Então, o que leva a crer que esse foi um dos primeiros episódios a ser dublados, pelo menos pra mim, onde ele ainda não tinha ajustado... Só naquele dia que ele não tá bom... Pode ser também, mas, por exemplo, teve um momento aqui, nesse do Chapolin, nessa última série do Chapolin, que ele pareceu muito o tom que ele usa no chapatinho. Entendi. Então, assim, deixa de criar essa unidade. Se tudo foi dublado em sequência, mesmo, ele tinha dublado o Chapolin logo depois de fazer o chapatinho no sketch anterior. Então, às vezes... Não teve a quebra de personagem, né? É, falha da direção aí do patch. É, mas até mesmo na primeira ali, ele não... Parece que... Vamos lá, o Daniel tava pra esse episódio igual o Maga tava pro Chapolin em 90, entendeu? É, se bem que eu ainda gosto do Chapolin em 90. Acho que o pessoal pega muito no pé do Maga ali em 90, porque ele tá meio que padrãozão. Só que... O roteiro não ajuda, né? É, o roteiro não ajuda. Tem casos que é lote de 90 que tá incrível, mas porque tudo é muito bom. A dublagem, o episódio, enfim. Acho que é o caso aqui. Sim. Mas a nossa opinião importa, mas importa menos que a de quem assiste a gente. Então... Com certeza. Você que tá assistindo, qual é a sua opinião? Você gostou do episódio? Qual é a sua nota pra dublagem, pros sketches, enfim. O que você achou? Deixa aqui nos comentários, aqui embaixo. E claro, claro, se você ainda não deixou o seu like, deixa já o seu like. Ativa o sininho pra receber as notificações se você já é inscrito. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. A gente tá aqui pra produzir o melhor conteúdo que CH, Chaves, Chapolin e claro, Chaves 50, como a gente falou lá no comecinho do vídeo. Isso aí. Não deixe de conferir também os outros vídeos do canal, os outros reacts. A gente tá aí já no nosso terceiro mês de reacts, né? Começando março aí, essa primeira semana de março com Chaves, Chapolin. Tem também os extra extras. Tem novidades. Toda segunda, né? Toda segunda, às 19h. Claro, exatamente. Claro, né? Vamos falar aqui, a gente já lançou um tempinho, mas se você ainda não assistiu, assista o documentário dos episódios perdidos de Chaves e Chapolin, nossa grande produção do canal. Episódios perdidos. Uma história. A primeira produção original foram Chaves. A gente tá lá dissecando essa história toda. E, bom, trabalho que foi muito bom de fazer. Já tem um tempinho que a gente lançou, mas é sempre bom revisitar ele. É meio que uma enciclopledia mesmo em versão em vídeo. E, claro, como o Traçal já falou, curta, comente, compartilhe. Comente se a gente tá sendo chato demais nesses nossos critérios. É muito cricri nesse meu critério de hoje. A gente foi até ser chato mesmo, né? Sim, sim. Como o nosso hater falou ali maravilhoso nos comentários também. Ele deu uma chave, mas ele não é imbecil igual a gente. Exatamente. Comente você se a gente foi muito cricri com esses critérios. Normalmente é o Traçal, que é o mais criterioso aqui entre a gente. Dessa vez fui eu aí. O que será que ele quis dizer? Mas é isso, esteja com a gente nesse mês. Como, já citei, Chaves 50 no Instagram também, para você conhecer mais sobre a maior obra de Espírito. A gente vai trazer lá curiosidades, assim como a gente trouxe também nos lançamentos em livro que rolaram aí no ano passado, Diário de Chaves. Curiosidades assistindo aquela do Diário de Chaves, só que no dia a dia. Só que mais completas, mais expansivas ao nosso modo, né? Contextos de Igor Borges, revisão também minha, do Lucas, do Antônio Felipe. Artes por eu mesmo, né? Junto com o Lucas também. E é isso aí, porque Foram Chaves é isso, gente. É uma equipe muito engajada e espero que você que está assistindo também se engaje com a gente. Fechado. Fechado. Tchau, tchau, pessoal. E agora fiquem com um sorriso de Lucas. Valeu, galera. Semana que vem, Chaves e Chapolin, compilação de 7 e 2 ainda. Não se esqueça, 8 e 15 da noite, novo horário, terças e quintas. Valeu, tchau, tchau.